The Wolf é uma série sobre segurança produzida pela HP Studios com Christian Slater no papel do Lobo, um hacker que passa por todas as barreiras de segurança digital de uma empresa graças às vulnerabilidades existentes nas impressoras. Sim, impressoras. Imagine que aquela impressora que existe no seu escritório pode ser uma porta aberta para invasores. Numa época em que a cultura hacker domina boa parte das notícias, a HP transformou o próprio Mr. Robot no personagem central de The Wolf. O enredo mostra uma empresa financeira sendo invadida por uma ameaça fantasma, um hacker que invade redes atrás de informações financeiras e pessoais através das impressoras desprotegidas que fazem parte da rede de computadores da empresa. Colocar o Christian Slater no papel principal foi uma jogada nem um pouco sutil. Se você acompanha Mr. Robot, a série hacker mais legal de todos os tempos, sabe que ele faz o papel do pai de Eliott, um hacker que acessa facilmente dados de usuários que estão de alguma forma conectados na rede. A série The Wolf foi dirigida por Lance Accord, que foi o diretor de fotografia de Quero Ser John Malkovich, de adaptação e De Onde Vive os Monstros, e foi editado por Kick Baxter, que ganhou um Oscar pela edição de A Rede Social. O engraçado é que eu nunca tinha parado para pensar no quanto uma impressora poderia ser a porta de entrada de um hacker, e tudo faz muito mais sentido agora. Nada está seguro se as impressoras não estiverem seguras, elas não estão numa parte separada numa rede de uma empresa, elas estão dentro da rede. Elas são uma brecha por onde passam praticamente todos os dados importantes e até confidenciais de uma empresa, já que eles são impressos mais cedo ou mais tarde, e esses dados ficam circulando pela rede e podem ser recuperados e impressos por qualquer outra pessoa com um mínimo de habilidade para isso. Ou seja, não é apenas a impressora que os hackers invadem, eles invadem toda uma empresa. Em um dos episódios o Lobo consegue acesso dos dados do vice-presidente da empresa financeira, que aparece na série, e ele captura os dados pessoais do sujeito, informações confidenciais e financeiras da empresa, ou seja, não adianta nada uma empresa gastar uma fortuna protegendo seus servidores e deixar pequenas portas abertas no escritório para os hackers invadirem com tranquilidade. E esses ataques estão cada vez mais comuns. Menos de 20% dos técnicos de TI de uma empresa param para pensar que impressoras são meios de invasão. A série foi apresentada em 4 episódios pequenos, curtos, mas a primeira temporada foi compilada em um único episódio que você pode assistir clicando aqui. A primeira temporada de The Wolf está disponível com legendas em português, mas a segunda temporada já saiu também, estreou em Cannes até, e essa segunda temporada o Lobo invade os dados de hospitais e usa isso a seu favor, só que essa segunda temporada ainda não tem legenda em português. A HP criou The Wolf como um conteúdo personalizado para um público que toma decisões de segurança, um drama que conversa com essas pessoas que tomam decisões extremamente importantes todos os dias dentro de uma empresa. E olha, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nesse problema. Você já tinha parado para pensar que impressoras podem ser uma brecha na segurança da sua empresa? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a página da HP para saber como se proteger ainda mais contra hackers. O link está na descrição do vídeo, você clica e descobre quais são as impressoras mais seguras do mundo contra ataques cibernéticos. E inscreva-se no canal Nerd Rabugento, assista aos outros vídeos do canal e é aquela papagaiada toda que você já conhece, mas não se esqueça, vá lá descobrir qual é o problema que as impressoras têm com os hackers.